Olá, meu nome é Mário Nilber e esse é o canal Salões e Barbearias Lucrativas. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é bem interessante, que acontece em muitas barbearias aí do Brasil, que é o dono da barbearia estar tendo prejuízo no seu negócio e mesmo assim ele continua trabalhando sem saber que a empresa está dando prejuízo e ele consegue trabalhar vários anos sem ter essa percepção que o negócio está dando prejuízo. Eu vou explicar por quê. Acompanhe esse vídeo aqui até o final que você vai entender por que isso acontece e para você ficar atento se isso pode estar acontecendo na sua barbearia. Então vamos lá, como é que funciona o ganho do dono da barbearia? Imagina que você tem uma barbearia que você trabalha sozinho ou que você tem ali um pequeno barbearia que tem mais dois ou três barbeiros trabalhando junto com você. Nesse caso, o dono da barbearia, se ele fizer o processo de gestão da forma correta, ele vai ter três fontes de renda. A primeira delas é o ProLabore, que ele vai entrar no custo fixo da empresa. Então aquele salário que ele vai retirar como dono do negócio, entra na estrutura de custo fixo da barbearia. Se ele também está trabalhando como barbeiro, realizando trabalhos de barbeiro, ele vai ganhar comissões também. Isso vai entrar no custo variável da empresa. As comissões fazem parte da estrutura de custo variável. E, por outro lado, se a barbearia estiver dando lucro, ele vai fazer as suas retiradas, a retirada dos seus lucros. Isso vai entrar na estrutura de margem de contribuição da barbearia. Se você quiser saber um pouco mais sobre como fazer o preço correto, considerando o custo fixo, custo variável e margem de contribuição, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico direitinho. Então vamos lá. Nesse caso, quando o barbeiro trabalha como profissional, exercendo a atividade de barbearia, de barbeiro, ele vai ganhar comissões também. Isso vai fazer com que ele tenha ali um montante de recurso que ele deveria colocar no bolso no final do mês. Porém, se a sua barbearia estiver dando prejuízo, como que a barbearia vai dar prejuízo? Se o preço que você estiver cobrando, ele for inferior aos seus custos. Se você tiver, por exemplo, um custo por corte de cabelo de R$20,00 e a sua barbearia, e você está cobrando R$15,00 pelo corte de cabelo, você está tendo ali um prejuízo de R$5,00 a cada corte realizado. Então isso vai acumulando ao longo do mês um prejuízo, vai acumulando um prejuízo na barbearia ao longo do mês. Porém, o barbeiro está recebendo a sua comissão. Imagina que ele está recebendo, desses R$15,00, ele receba 50% de comissão. Então a cada serviço que ele preste, que ele está prestando, ele está ganhando R$7,50 de comissão. Então ele ganha R$7,50 de comissão, mas a barbearia está tomando R$5,00 de prejuízo. Então no final do mês, o que acontece? Na hora que fecha as contas da barbearia, que tem que consolidar todos os resultados, e de fato colocar o dinheiro no bolso, o que acontece? O negócio barbearia está dando um prejuízo de R$5,00 a cada corte de cabelo. Mas aquele barbeiro, ele ganhou R$7,50 a cada corte realizado. Então ele vai cobrir o prejuízo da barbearia com as comissões que ele deveria estar ganhando, deveria estar colocando no bolso. Isso faz com que você tenha percepção, que você tenha aquela sensação que você está trabalhando muito e não está sobrando dinheiro para você no final do mês. E por que isso acontece? Porque a sua barbearia está dando prejuízo. E você está tendo que cobrir o prejuízo da barbearia com aquele dinheiro que deveria ser o seu ganho como barbeiro. Então isso, gente, por incrível que pareça, é um assunto muito comum, acontece em muitas barbearias. Eu faço muitas consultorias em barbearias, e é muito comum eu encontrar essa situação nas barbearias. Qual é a forma de corrigir essa situação? Fazendo a precificação correta. Você, primeiro, avaliando os custos do seu negócio, sabendo quanto que custa para realizar um corte de cabelo, uma barboterapia, enfim, qualquer serviço aí na sua barbearia, e colocando um preço superior a esse custo. Dessa forma, você vai conseguir garantir aquelas três remunerações que eu falei no início do vídeo, né? O prolabore, para o dono do negócio, né? Que é a remuneração dele como gestor da empresa. As comissões dos profissionais, seja do dono da empresa que está trabalhando como barbeiro, ou seja dos demais profissionais que estão trabalhando ali também. E também o lucro, né? Porque se você tiver um preço superior aos seus custos, né? Se você tem esses custos e coloca um preço superior, você vai ter ali uma margem de contribuição positiva. E dali, então, da margem de contribuição positiva, você vai tirar um pouquinho como lucro, um pouquinho como reservas de emergência e um pouquinho como reservas de investimento. Então, é muito importante que você avalie aí na sua barbearia se isso está acontecendo. Se estiver acontecendo, é preciso que você faça ali uma organização dos custos, né? Faça uma precificação correta, para que aí você comece, então, a ganhar dinheiro de verdade no seu negócio. Tá certo? Gostou dessa dica? Ajudou você aí a entender por que você pode estar tendo a sensação ali que trabalha muito e não ganha dinheiro no final do mês? Se isso está acontecendo na sua barbearia, coloca aqui nos comentários, conta para a gente como está a situação aí da sua barbearia. Tá certo? Se gostou do vídeo, não se esqueça aqui de deixar o joinha e se inscrever no canal também. É um canal que a gente fala sempre sobre assuntos de gestão de salões e barbearias, dando dicas aí para você melhorar a gestão do seu negócio e lucrar muito mais no seu negócio. Tá certo? Grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau.